Nós temos visitas diárias, nós temos um espaço, isto é uma herdade de produção agrícola, nós produzimos exclusivamente uva de mesa, mas temos um projeto turístico que incentiva as pessoas à visitação, não só do nosso espaço, mas também dos parceiros e do território envolvente. As pessoas que nos visitam podem nos visitar diariamente, sem grupos mínimos, podem vir um casal com um filho que venha em passagem, por exemplo, ao Algarve. As pessoas podem visitar a nossa área de produção, podem, na época, obviamente, em que temos, que é a partir de meados de junho até meados de outubro, podem connosco provar a nossa uva, se quiserem podem até apanhar a nossa uva para levarem para casa, enfim, temos um conjunto de experiências que as pessoas podem viver aqui na herdado. Além disso, a nossa empresa, digamos assim, permite também preparar programas para grupos que se queiram organizar ou para clientes que queiram marcar a sua visita e nós podemos também estruturar visitas a outros locais de proximidade, no fundo, para enriquecer um programa ou para justificar, às vezes, uma viagem de um destino mais longe até Ferreira do Alentejo. As pessoas podem, digamos, em termos práticos, vão ver a própria vinha, não é? Exatamente. Nós temos vários tipos de programas que podem ser realizados. Temos uma visita, digamos, standard, uma visita básica que inclui a degustação da nossa uva quando cá chegam, na época, obviamente, que temos. Fazemos-lhe uma pequena apresentação da nossa herdade, daquilo que nós, como é que produzimos. Depois convidamos-lhes a dar uma volta pela nossa propriedade no trator que temos. Temos um trator preparado e que damos uma volta pela herdade. As pessoas descem no meio das vinhas para verem a produção e, no final, regressando aqui ao nosso ponto de partida, podem visitar as nossas instalações sem entenderem. No entanto, temos outro tipo de atividades que desenvolvemos. Se quiserem fazer essa atividade, por exemplo, passeando de charrete, passeando de bicicleta, se quiserem organizar um almoço nas nossas vinhas, também o podemos fazer. Enfim, temos uma panóplia de ofertas em função dos gostos de cada um e do tempo que connosco quer ficar. Os custos disto são extremamente acessíveis porque a visita à nossa herdade custa um euro. Gostando da nossa uva, passeando de trator, fazendo algumas experiências, o custo por pessoa é um euro, não é significativo para impedir ninguém de nos poder visitar. Nós temos também um conjunto de ateliês e de atividades destinadas para crianças. De uva só de mesa? Exatamente. Nós só produzimos uva de mesa. Temos uma área de cerca de 250 hectares, o que equivale a mais ou menos 250 estádios de futebol. Eu costumo até explicar às crianças, porque têm alguma dificuldade em perceber quanto a área é esta. Digamos que dava para construir uma estrada de Bragança ao Algarve, coberta de uvas, que é o que nós temos aqui. Em função da época do ano, quem nos visita pode ver, acompanhar as tarefas do campo, as podas, a apanha, enfim, todas essas tarefas que vão sendo feitas ao longo do ano. Portanto é que estás. Explique-lhe só uma coisinha que há pouco falou. A história dos morcegos. Nós temos algumas práticas de preocupação ecológica, nomeadamente no controle de algumas pragas. No caso dos morcegos, os morcegos ajudam-nos bastante porque se alimentam de mosquitos. E os mosquitos, digamos assim, é uma das pragas que obviamente nós tentamos combater e dessa forma pedimos a ajuda dos morcegos, isto que tem uma alimentação de grande quantidade de mosquitos e temos inúmeros ninhos de mosquitos através de um protocolo que foi desenvolvido como uma universidade, precisamente para a colocação de espécies, de variedades de morcegos no território, alguns que existem aqui permanentemente e dessa forma temos condições para que eles habitem nas nossas instalações, digamos assim, nas nossas propriedades e durante a noite ajudam-nos a combater os mosquitos que aqui existem e que podem obviamente atacar e transmitir algumas doenças às nossas uvas e dessa forma temos um tratamento, digamos assim, ecológico. Os ninhos morcegos estão pendurados, estão colocados em postes. Nós lapidamos o cacho pelo menos três vezes ao longo do, desde o nascer até à sua colheita e desta forma vamos ter cachos com uvas uniformes, sem estarem apertadas umas às outras que não as deformem, sem uvas muito grandes e outras muito pequenas, enfim, todo este trabalho, está a ver ele aqui está quase uniforme, esta uvazinha que está aqui, pronto, se ficasse, se não tivéssemos tirado algumas das que aqui estavam, isto ficava tudo amassado e acabava por ficar deformado e nós queremos, obviamente. Esta é uma variedade que eu gosto muito, é uma uva que há de ser preta. Como é que ela se chama? Midnight Beauty. E é crocante? E é crocante, é muito doce, vai ter uma pele bastante fina, mas bastante, digamos, crocante, vai ser uma uva, para mim é das que eu mais aprecio, há de ter um bago que terá cerca de três vezes o tamanho que tem agora. Crocante é o quê? Pois você diz crocante. Quando mete a uva à boca e quando a trinca, a pele não se deforma, digamos, não há de ser um fruto mole, há de ser estaladiço, como imagino vai meter à boca e ao trincar a uva quase que explode, digamos assim, porque a pele há de estar bastante tensa e ao trincar a sua casca há de rebentar na sua boca, ao contrário de outra uva que muitas vezes nós trincamos e é um pouco mole, digamos assim. Pronto, esta não, esta é uma uva bastante riginha e é bastante suculenta, é uma uva sangrenha e aqui onde ficar penduradas até outubro, setembro, aproximadamente, quando iremos recolher esta quadra, este hectare de uvas que aqui estão. Disse-me que havia 10 milhões? Mais ou menos, devemos ter uns 10 milhões de cachos pendurados neste momento na vinha, visto que nós produzimos aqui 7 a 8 milhões de quilos de uvas. Infelizmente, até para aprimorar a qualidade, muitas destas uvas vão ficar pelo chão, porque nós não vamos aproveitar toda a uva que aqui está, por isso demos, cada caixa tem aproximadamente 1 kg, 1 kg e pouco, vão estar mais ou menos 10 milhões de cachos aqui pendurados e todos eles vão ser mexidos um a um, pelas cerca de mil pessoas que aqui trabalham a cuidar das nossas uvas, para que quando a uva chegar à mesa do cliente, ela esteja em perfeitas das qualidades, sem vagos estragados, sem vagos trincados pelos pássaros, sem vagos apertados pela densidade da uva que o caixa possa ter e por essa razão é que isto é muito mimado, as uvas aqui são muito mimadas. Obrigado. 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 Obrigado.